A criação de empregos formais no Brasil atingiu o maior nível desde 2010, no mês de novembro. Foram criados quase 100 mil novos postos de trabalho com carteira assinada. É o oitavo mês consecutivo de saldo positivo. Os dados são do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados, o Caged, que foi divulgado hoje. Menos de um mês após ficar desempregada, Paula conseguiu uma vaga nesta loja de sapatos. A experiência como vendedora foi decisiva. Deu certo, entreguei um currículo, aí fui chamada para a entrevista e logo no mesmo dia obtive a resposta e estou aqui agora. Além da Paula, quase 1 milhão e 300 mil pessoas conseguiram um emprego com carteira assinada em novembro. Descontado o número de demissões no período, o saldo do mês ficou positivo. Foram 99.232 novas vagas formais, a maior parte oferecida pelo comércio. Pelo oitavo mês seguido, o país teve mais contratações do que demissões. Quatro das cinco regiões e 21 das 27 unidades da federação registraram saldo positivo, com destaque para São Paulo, Rio de Janeiro e Rio Grande do Sul. No acumulado do ano, já são quase 950 mil novas vagas de trabalho com carteira assinada. Edna não conseguiu um emprego novo em novembro, mas recebeu uma promoção no trabalho. Passou de vendedora a gerente na nova loja da rede. Agora, cuida de uma equipe formada por cinco pessoas, todas contratadas em novembro. A loja vai crescer muito, muito mesmo. É uma experiência nova.